Tchapaquê, só pedrada 8.0 E essa daqui é pra gente comer água Vamos tomar um ajudo, bora São quase 5 da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo, vamos A gente não tá mais justo Mas ainda te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu digo, vamos A gente não tá mais justo Mas ainda te amo Te amo Te amo Eu sei que errei Mas errar é humano São quase 5 da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Se você dizer que quer voltar Se você dizer que quer voltar Eu digo, vamos A gente não tá mais justo Mas ainda te amo Mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei Mas errar é humano Mano É raro é humano Mulher Ô mulher Volta pra mim Mulher É do jeito que a gente Igual Bora casinho Bora tomar uma Eu sei que eu errei Mas errar é humano Mano Sucesso Minha amiga Mano Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus Não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato A gente se usar é o contrato É fazendo o certo Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus Não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu amigo Henrique Freitas Bora rir É o cara dentro Bora Sucesso Essa daqui Do jeito que a gente gosta Bora pra sua Tomar uma Obrigado meu irmão Vai tomar uma Do jeito que a gente gosta A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fegado Vou ali que eu vou tomar ovo A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim Em camas variadas E amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem De ficar falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem De falar que eu tô Vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiador Anestesiador E amores mal vividos Noites Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Anestesiador Sabe o motivo E amores mal vivido Como tem coragem Esse motel E amores mal vivido E amores mal vivido Anestesiador 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 E amores mal vivido E amores mal vivido E amores mal vivido E amores mal vivido Anestesiador E amores mal vivido Toda a galera Toda a galera do Arrocha Vídeos Mega status Eita Fofinho Divulgações Esse é moral Minha amiga Raiane Rafaela Vambora Solta nesse solinho aí Vambora Vai dogão Autodog Ô musical Essa daqui é do jeito que a gente gosta Ô tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento Pelos erros Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e pinta o que quiser Diz que desceu agora aquele escravo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa e pinta o que quiser Diz que desceu agora aquele escravo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Foda-se se ele achar ruim 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 Fala uma desculpa e pinta o que quiser Foda-se se ele achar ruim Foda-se se ele achar ruim Se eu queitasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool Na roupa, e a fumaça na sala E o cinzeiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei Pro tronquei Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Corto e vermelho pra seguir em frente E eu, e eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei Se não for com você, não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Corto e vermelho pra seguir em frente E eu, e eu sigo solteiro pra sempre Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o Mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de anzá Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro maracá e o mentão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim, a sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, vai sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora, vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou Pra jurar de amor Não quero mais ouvir Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Oh, musical Oh, musical, velho Bora tomar uma Bora tomar uma Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou Pra jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Mildo Arrocha Pra toda a vida Mildo Arrocha Pelo que você queria Que ele seja um homem foda E te faça feliz Já que eu fiz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Se não dá certo Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar E faz amor E faz amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar E faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Eu já saquei Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Foi atender Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do caro Ela nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Estava sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Ela não era da academia Ela não era da academia E ela entendeu Você Bora Me perguntou quem era Eu só falei Eu só falei Que ligaram Enganada Mas a enganada É ela Que faz tudo certo Com o cara Errado Eu não tinha pra onde correr Ele Ele ligou De novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do caro Ela nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho Todo dia E agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só me diz Seu amor te espera lá embaixo Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Não voltar, se foi dormir, cantar, tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória ao chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória ao chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória ao chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Tô com saudade do seu digitando Tento batendo na tela, foto aleatória ao chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano 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 Gustavo Moura e Rafael Uh! Sucesso Uuuuuh Uuuuh 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 Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas sentei um moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas sentei um moral Mas sentei um moral Não Se vê com o assunto Se vê com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim Queria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Teu cheiro O jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir O que? Por favor Me bloqueia Das mensagens E da sua vida Eu choro toda vez Que penso em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da verida Desse meu coração Que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens E da sua vida Eu choro toda vez Que penso em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da verida Se vê com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Teu cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir Por quê? Por favor Me bloqueia Me bloqueia Das mensagens E da sua vida Eu choro toda vez Que penso em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da verida Desse meu coração Desse meu coração Que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens E da sua vida Eu choro toda vez Que penso em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Quem vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixe aqui sozinho Cuidando da verida Se vê com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim Sucesso meu amigo Ferrozi E eu que já me acostumei Também Renova Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora Mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Mais Eita É bom Menino é bom Espetacular Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai beber Mas se a porta fechar Mas não consigo ir embora E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Eu posso parecer romântico Beijando bocas De olho fechado Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente Pra você Não passe de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da pula Ando em camas erradas Poucas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem Com ela Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando Porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência Sua tonelada Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro O que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Eita! Continue traindo no escuro, mulher! Tá tudo claro! Eu posso parecer romântico Beijando bocas E olhos fechados Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passa de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puro E camas erradas Muitas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda Nossa sacanagem É muita sacanagem Com ela Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando Porque ela tá fora do dedo Eu falo de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência Uma tonelada Me dói Ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Apaga a luz! Traindo no escuro Traindo no escuro Traindo no escuro Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém E o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra, cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite, vira cor Cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Sabe a recorde Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém E o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra, cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite, vira cor Cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ela entrou tão lindo Com o perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre o sorriso e disse Eu enxergo ao garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijos Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Junto A minha A nossa Vodka Sucks Bem Essa é Bastosa Belém Enxerga um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante E aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante Se aplaudiu Tive que bater palmas Junto Meus olhos se viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Tentando ouvir o som do próprio grito Louco Louco que ainda me resta Só quis levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver morrendo Em sua teia Seu sangue correndo Em minha veia Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia Esperando avião Os olhos se viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver morrendo Em sua teia Seu sangue correndo Em minha veia Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia Esperando aviões Solamento do canto Da serenha Esperando o naufrágio Das embarcações Eita, pista Aí você me acaba, velho Com esse jogo, velho Tá com saudade de mim Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido Te amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seres isso aí Eu não sou ex de ninguém Eu não sou ex de ninguém Mulher Eu nunca vou ser Marcói o filme O melhor do Brasil Bora Marcói o filme Vai O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de barco Eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Esperar o tempo Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de barco Eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de barco Eu te tendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Gustavo Gusta Serrote de Pugas Jóis O repertório mais gostoso do Brasil Gustavo Serrote é na área aí, tá? Tá junto com a gente Vamos comer água Então vai Pensa Como você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto, se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Se amando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Como você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto, se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Se amando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Não, não, o que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre, foi chifre Barulho da mídia História de um da mídia História do Jalvão Downloads Gabriel Advogações E ao pegar esse avião Contei a vontade de descer Mas ele já saiu do chão Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Com saudades de você E você nem me escutava E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Oh meu amor Me arrependi De ir pra longe de você Agora toma ótimo, bora Coisa de Deus, sobrevivi Eu vou saber Tenho a chance Que eu morro Eu amo Você eu amo 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 Vitor Recortes, Brito Divulgações, RM Gravações Ó meu amor, me arrependi De ir pra luz e de você Coisa de Deus, sobrevivi Ganho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 você Eu amo você, eu amo eu